E aí clã, eu sou o Jazz, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar pra vocês a como pescar o Black Bass, que é um peixe aonde o guia de aventureiro vai te pedir em algum momento das suas quests e pra isso você vai ter que pescar esse peixe e fazer um prato a partir dele. Pra vocês poderem pescar esse peixe que a gente vai pescar agora, que é o Black Bass, vocês vão precisar dessa isca aqui, que é o Omnivorous Fish, tá? A gente vai precisar dessa isca aqui. Depois disso vocês vão até Central Plains e vocês vão vir aqui, Western Outpost e vocês podem vir pescar aqui nesse riozinho mesmo, não tem problema. Lembrando que se você já estiver no nível 5 de pesca, você vai ter a opção de colocar pra ele pescar automático, então você não precisa fazer mais nada, é só esperar pegar o peixe. Depois que você tiver pescado, é só adicionar dois peixes Largmouth Bass que você vai conseguir fazer a comida que a missão tá pedindo. Assim que você tiver feito a missão, é só vir pegar o seu prêmio e GG, partir pra próxima missão. Eu espero que tenha ajudado, deixa o like e compartilha o vídeo que é muito importante, tá? É nóis, tamo junto!